Amanhã Lá no bairro dela mora É difícil eu voltar Não adianta me impedir Não convém me agradar O que eu sofro nesta hora É duro de suportar Eu sofro e entrego a Deus Só que pode me ajudar Somente ele pode tirar esse sofrimento Desse cabanclo sofredor Eu lutei sempre na vida Muito tenho que lutar Na vida não tive glória Hei de ter um belo lar Mas enquanto os dias passam Tudo pode transformar Quem sorriu de mim um dia Amanhã pode chorar A CIDADE NO BRASIL Obrigado.